Kung, amigo, entenda, essa missão eu tenho que ir sozinho, o Anguirus e a Mothra já concordaram comigo, eles não vão interferir porque isso tem muito a ver com a minha história, tem a ver com aquela Godzilla, tem a ver com muitas coisas que aconteceu em minha vida, então por isso eu preciso cumprir esse objetivo sozinho, aquele Godzilla, ele vai pagar por tudo que fez, e olha só, entenda, a Mothra e o Anguirus estão sozinhos e se a Godzilla estiver tramando alguma coisa, eu vou precisar da sua ajuda, então é melhor que você fique com eles, cuide da Mothra, cuide do Anguirus, por favor, eu tenho que ir encontrar aquele Godzilla, ele vai pagar caro por todas as maldades que fez, o Kong ainda está insistindo em vir comigo, eu tenho que achar uma maneira de convencê-lo a ficar de boas, como visto ele não vai parar, ele é muito teimoso, mas que seja, na luta final, aquele Godzilla, ele vai pagar por tudo, e pelo que eu entendi, a Godzilla traidora não quer mais muito meia com ele não, ela já entendeu que ele é um verdadeiro fracasso, além de tudo, é um covarde, e o Kong segue atrás de mim, quando ele chegar aqui, eu vou convencê-lo, o Kong precisa entender que isso é algo meu, é algo que faz parte da minha história e, dessa vez, eu não posso ter interferências, eu não posso colocar mais a vida de ninguém em risco, essa é uma questão a qual, eu tenho que resolver, e vou resolver sozinho, vou mais uma vez falar com ele, Kong, entenda, o Anguirus e a Mothra, precisam de você, a sua proteção para eles é crucial, se você continuar nessa de, de tentar me ajudar, os seus amigos, eles vão ficar correndo risco de vida, porque, se a Godzilla chegar lá, não vai dar tempo de, eu chegar para protegê-los também, então, eu conto com a sua ajuda, só você poderá ajudar a protegê-los, enquanto, eu tento encontrar aquele Godzilla de novo, espero que dessa vez você me compreenda, e vá, por favor, Kong, Ah, escorpiões no meu pé, por favor, Kong, vá, 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 vá cuidar do Anguirus, vá cuidar da Mothra, deixa de ser teimoso, garoto, vamos, vá, acho que agora ele entendeu, isso, vá correndo, Kong, eles não podem esperar, vá, isso, parece que agora deu certo, se o Kong foi ficar com eles, enquanto eu busco, encontrar aquele Godzilla de novo, ele irá pagar por tudo que ele fez, a última vez que eu o vi, foi aqui, mas, e agora, qual local será, que aquele Godzilla foi, se eu não me encontro em terra firme, eu vou ter que explorar o oceano, vamos ver se eu consigo encontrá-lo, ah, cansei de procurar, nos mares e oceanos, nenhum sinal, Ué, aquele bicho está falando comigo? Oi, criatura, Oi, Waddle, Você, você destruiu meus filhos, meu ninho, minha companheira, você vai pagar caro, o que? Não, eu não fiz isso, eu estava horas dentro do mar, eu não fiz isso não, a menos que você tenha ninhos no mar, e eu passei por cima, Ah, ah, você vai pagar caro, mas, eu não sei, então, não era você? Não era você, não é? Olha, eu não sei do que você está falando não, Ah, um Godzilla gigante, cor de ouro, e, ele destruiu meu ninho, ele disse que queria meu poder, só que eu consegui fugir, mas minha esposa, meus ovos, os filhotes, não, eles foram devorados, por aquele gigante Godzilla, e agora, o que será de mim? Espera, espera aí, me diga para onde ele foi, eu estou procurando ele há horas para destruí-lo, me diga, para onde que ele foi, vamos, fale, por favor, fale, se eu encontrá-lo, eu prometo que, farei justiça por você, Ah, tudo bem, ele disse que ia, para uma área gelada, para, para caçar mais criaturas, para adquirir mais poderes, ele disse que quer, destruição, a ele quer apenas destruir tudo, e nada mais, ele não vê outra coisa na vida, a não ser destruir, ele está na área gelada, vá, acabe com ele, por favor, olha criatura, eu vou, mas você não poderá vir comigo, ok, se você vir comigo, provavelmente acabará morrendo, ah, não importa, minha vida não faz sentido, eu quero, eu vou ajudar você a destruí-lo, não, você não vai me ajudar a destruí-lo, você vai voltar para casa, você vai se reerguir, e vai tentar levantar uma nova família, eu entendo que é triste, faça o seu luto, mas volte a viver, infelizmente esse Godzilla está fazendo, tudo de ruim, mas, quando eu acabar com ele, e com a comparsa dele, o mundo será melhor, vá, vá para casa, logo mais você receberá a notícia, de que a justiça foi feita, vá, tudo bem, eu vou embora, destrua ele, destrua, eu conto com você, tudo bem, não se preocupe, o fim dele, está chegando, região gelada, não é? haha, eu vou encontrá-lo, e vou, destruí-lo, na região gelada, eu já estou, agora, só preciso, opa, ali, está ele, eu não acredito, haha, está ele ali, ei, ei, Godzilla, quem é que está me chamando? Godzilla, não reconhece essa voz? essa voz, não me é estranha, mas, não, não conheço você, você é muito grande, mas, o que é isso? parece que eu sou grande, não é, Godzilla, mas agora, quer saber quem eu sou? haha, eu sou, eu sou, o Godzilla, que foi rejeitado, para que alguém pudesse ficar com você, você lembra de mim agora? não tem como, não tem como, é, não tem como, mas, você ficou, sou eu, receba, radiação, que é isso? não acredito, que ele ficou tão poderoso assim, olha o tamanho, tome, o seu fim, está próximo, Godzilla, eu não irei correr para você, ah, não, não vai mesmo, até porque, se você correr, eu irei te alcançar, o seu fim, não dá para crer, não dá para crer, o seu fim, está, chegando, ah, 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 foi mais fácil do que eu imaginei, esse, Godzilla, caiu, como se fosse, nada, ah, 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 o fim dele, chegou, agora, eu vou, ah, ah, a traidora, cadê ela, a Godzilla traidora, eu preciso encontrá-la, se ela está aqui, ela deve estar por perto, eu tenho que encontrar ela, ela não deve estar muito longe, Godzilla, cadê ela, ah, ela deve estar por perto, se eu, acabei com o Destroyer, com certeza, ela estava por perto, ela, ela deve ter voltado, atrás do seu, do seu capanga número 1, o Destroyer foi derrotado, o Godzilla, trapaceiro, foi derrotado, agora só falta ela, sem piedade, quando eu encontrá-la, vou não mudar nem chances, ah, cadê ela, era para ela, era para ela estar por perto, era para ela estar por aqui, mas não, ela não está, já sei, se ela não está com ele, está tramando alguma coisa, vou olhar aqui, essa minha nova habilidade, é incrível, o meu pulo, é praticamente um voo, eu, não vou desistir, ela não deve estar muito longe, ah é, ou talvez esteja, provavelmente, ela realmente, largou ele de mão, então, o melhor que eu faço, é seguir o meu rumo, mas, não pense que seguir o meu rumo, significa desistir de encontrá-la, porque eu vou, ela não está por perto, mas eu, a encontrarei, Godzilla traidora, o seu fim, está chegando, se prepare, porque eu vou, encontrar você, dessa vez, não, haverá perdão, e aí,